Quando eu digo que um processador eu acho que é bom ou mau depende do caso, não é? Quando eu digo que uma coisa é boa ou má quer dizer, há casos que eu acho que é mesmo mau ponto tipo o Novo Innova, 600 Italeiros, Octa-Core não, só não depois, mas assim nas intermédias meio que cada caso é um caso os que, assim muito no geral que eu acho que têm um lugar no mercado é, vamos ver aqui nos Intel 10100F tem um lugar no mercado 10400F tem um muito bom lugar no mercado 11400, vamos ver como é que estão as motherboards isso depende muito das motherboards para já, se tiveres que comprar, por exemplo, uma B560 e tiveres que pagar 130 euros ou 100 por uma toda descascada que não tem nada eu acho que mais valem 10400F mas possivelmente este vai passar a ser uma excelente compra os Intel F, eu acho que valem muito a pena ou os que não têm o F mas custam o mesmo basicamente, também é um bocado por aí 10700F, extraordinário por exemplo, 11700F 340 possivelmente vai ser uma boa opção fica-te por 10700F se queres só uma qualidade de preço não queres que seja top em nada mas queres que seja bom em tudo e poupar alguns trocos 10700F, está bom 10900F, 389 e há aqui o 10850K eu até acho que coisa porque é bem mais barato que o 10900K onde é que está 500 tem-se o KF 440K eu acho porque overclock para mim nestas gerações enquanto benefício e justificar o trabalho está morto para mim tanto o Intel como a AMD está morto nos dois portanto eu acho que os F estão a valer muito a pena os processadores Intel até porque os turbos são altos por exemplo o 10700F tu estás a jogar e o processador fica ali 4.6 4.7 mas acho que 4.6 está ótimo está ótimo ah mas eu vi um Benchmark com a 3080 pois e tu? ah vou comprar uma 3060 está ótimo está perfeito não faz diferença nenhuma processador ZMZ o que é que está aqui que é bom pelo preço que é bom pelo preço e depende dos casos o 1600F apareceu dos mortos portanto tem um lugar no mercado para competir com o 10100F pois há uma questão de analisar 3500X eu acho que é daqueles que nem fode nem sai de cima 2600 está a subir um bocadinho o preço e se nós temos o 10 o 1600AF mais barato vale mais a pena porque eles são basicamente o mesmo processador o 3600 está ali no meio termo este quando estava a 180 era muito bom o processador esteve a 180 no 189 ou 185 o 2700X era este preço meio que acho que mais vale o 10 acho que mais vale que comprares este i7 pagando só um bocadinho mais e depois topo há o 3700X dependendo do preço 3700X é aquele processador que não é mau mas nesta altura também não é o rei em nenhuma categoria eu acho que eles já mereciam baixar ligeiramente o preço o 3700X mas é uma boa escolha o 5600X eu acho que no geral não é bom o processador pelo preço vai ser um vídeo no YouTube onde eu explico exatamente porque é que eu acho que não é uma boa opção para a grande maioria das pessoas que o querem comprar não é que ele seja uma opção mas porque é que eu acho que é uma opção para a maior parte das pessoas este preço vai ser um vídeo não sei alguns esta semana já lá está no YouTube 3900X por este preço em relação ao 5800 é um bocado pick your poison qual a tua prioridade mas o 5900X se o puderes comprar e quiseres um processador topo de gama acho que é extraordinário porque isto sim entra no patamar topo de gama em todas as categorias sem custar percentualmente falando muito mais que o 3900X principalmente se equacionares o preço total do computador que vais montar à volta de um 5900X o 5950X eu acho que já é um bocado nicho ok ah mas eu queria um processador que fosse um bocadinho a mais e que fosse top tipo 5900X 3900X 5800X este já é de nicho o 5950X ou tu já precisas dele ou é só porque podes estás a ver o 5900X eu acho que é sem fazer com que o teu PC de 1800 euros passo para o dobro passa de 1800 para 2000 acho que é uma boa compra para já teres um processador um bocado acima e é um bocado isso processadores que eu acho que atualmente valem a pena pelo preço dependendo do contexto e quando eu digo que um processador vale a pena eu não sei exatamente o que é que tu queres jogar e parte do princípio que tu não tens peças porque há sempre alguém que ah mas o meu primo vendeu por 50 euros uma board que lá tinha qual é? uma B450 toma a rock tipo esquece entenda aproveitar a board por amor de Deus ou pode ser ao contrário podes aproveitar uma board Intel e a outra coisa que que eu não sei que eu não estou a equacionar é exatamente no momento da compra o preço das das motherboards e o que é que há disponível ok? as B560 nesta altura está-me a parecer assim um bocado mau negócio mas há de mudar B400 e B460 há boardes que até são porreiras a Z eu acho que estes Intel são bons não é para te preocupares com overclock é para te preocupares com instalar e andar e utilizas a memória à velocidade que eu suporto que é estúpido mas nos mais fracos 2666 nos mais fortes i7 ou i9 deixa ver se já corrigiram no i7 já muito obrigado 2933 compras uma memória 3000 ele funciona a 2933 ah mas dá mais FPS qual é a tua gráfica uma 3060 é a mesma merda está bem 10407 pelo preço imbatível preço de preço imbatível 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 preço de preço 10700F 8 núcleos 16 threads a 4.6 mais ou menos enquanto jogas imbatível nesta altura e eu até acho que tem melhor relação com a qualidade de preço 10700F com o 3700X a cena é que tu podes comprar uma borde B450 no limite uma B450 que seja em condições e utilizar a borde para upgrade para 5000 enquanto que nos Intel tens que ponderar que se tu comprares uma borde 500 tu podes utilizar a série 10 e a 11 mas a série 10 neste momento não vale muito a pena porque as bordes são caras portanto é tudo coisas que tens de pôr na balança da mesma forma que se comprares um AMD 5000 não há upgrade que vais fazer na própria borde na mesma borde que vai morrer a socket com a série 5000 ok e são tudo coisas que nem são boas nem más tens que meter na tua balança o 3600 que tem boa qualidade de preço não surpreende nem desiludo a vantagem deste em relação na minha opinião ao 10 e 400 f é um bocado a cena de podes na mesma borde fazer upgrade podes usar uma memória mais rápida ele tem um boost mas este é tão mais barato mete na balança e aqui isto é para competir com este 10100 f 1600 af isto aqui é topo de gama queres um professor do topo de gama não andes com meias tintas é isto ai são os professores que falem apenas do topo e R Legenda Adriana Zanotto